Beatriz Segal, Paula Candeias de Sá. A atriz morreu no dia 5 de setembro de 2018, aos 92 anos. A causa da morte não foi divulgada. Valmor Chagas, Guerra. O ator faleceu aos 82 anos, em 18 de janeiro de 2013. Cometeu suicídio com um tiro na cabeça. Ioná Magalhães, Magnólia. A consagrada atriz morreu em 20 de outubro de 2015, aos 80 anos, em virtude de problemas cardíacos. Carlos Alberto, Fiapo. O ator, que foi galã das primeiras novelas da Globo, morreu em 6 de maio de 2007, aos 81 anos. Vítima de câncer. Alexandre Lipiani, Luiz Ortega. O ator morreu em 24 de maio de 1997, aos 32 anos. Vítima de acidente de carro. Newton Martins, Mercadoria. O ator morreu no dia 29 de maio de 2011, aos 75 anos. Em decorrência de falência múltipla de órgãos. Jorge Scherkes, Boris. O ator morreu em 11 de março de 2011, aos 82 anos. Em decorrência de falência múltipla de órgãos. Carlos Kroeber, Varela. O ator morreu em 12 de junho de 1999, aos 64 anos. Vítima de insuficiência respiratória e cardíaca. Claudia Magno, Josefina. Atriz que participou de diversas novelas nos anos 1980 e início dos anos 1990. Morreu em 6 de janeiro de 1994, aos 35 anos. Vítima da AIDS quando integrava o elenco de Sonho Meu. Miriam Pires, Cecília. A atriz fez muitas novelas, estava na Globo desde a criação da emissora, em 1965. Faleceu no dia 7 de setembro de 2004, aos 77 anos. Vítima de toxoplasmose. Rutinéia de Moraes, Alcineia. A atriz morreu em 24 de julho de 1998, aos 68 anos. Vítima de ataque do coração. Sua última novela na Globo foi Sonho Meu. Jacira Sampaio, Dona Constância. A atriz morreu em 29 de setembro de 1998, aos 76 anos. Vítima de um ataque cardíaco. Nestor de Montemar. O ator morreu em 21 de novembro de 1995, aos 62 anos. Vítima de câncer de estômago. Castro Gonzaga. O veterano ator morreu aos 89 anos, em 2 de outubro de 2007, devido à falência múltipla dos órgãos. Elias Glazer. Tio Zé. O ator morreu em 16 de maio de 2015, aos 81 anos. Vítima de falência circulatória após uma broncopneumonia. Amém.